E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Hidro e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal HidroPlays. Primeiro vídeo do ano. Galera, não deu pra postar vídeo ontem, a internet não cooperou comigo também, não tive muito tempo pra estar editando. Então hoje de manhãzinha, agora são 8 e 29 da manhã, tô gravando aqui pra vocês. Quero mostrar pra vocês, primeiramente, pode ter alguma queda de frame devido a esse programa aqui, o Open Broadcast Software. Tá? Vou colocar aqui em tela cheia pra estar reproduzindo o jogo. E galera, eu vou trazer um pra vocês hoje, um jogo diferente, talvez conhecido por poucos. E antes disso, olha só isso aqui, cara. Olha só que chave, que filé que tá o controle do meu Playstation 4. A gente ganhou aqui uma recompensa, 50 endo. Deixa eu colocar o meu headset aqui. E vamos pro jogo. Galera, esse jogo é totalmente grátis. Eu descobri esse jogo no Xbox One e estou jogando agora no Playstation 4 porque eu joguei mais aqui. Meu Xbox também tá com um amigo meu. Deixa eu desabilitar esse negócio aqui que esse scanner é chato pra caramba. Tá falando um monte de coisa estranha aqui. Bom, a gente joga aqui no sistema solar. Eu já passei pela Terra. E agora a gente tá em Vênus. Tem algumas missões importantes aqui pra fazer. Vamos em Veneira. Nível entre 5 e 7. Eu nem sei que nível que eu sou, tá? Mas, cara, eu praticamente não lembro de nada do jogo, velho. Isso porque eu tenho jogado esses dias. Mas o jogo é bem da hora. Eu achei a temática interessante. Galera, vocês viram um pouquinho aqui da mesa do setup. Tanto na thumb quanto no vídeo que eu gravei na prévia antes de começar o vídeo, né? Pessoal, eu vou estar mostrando todo o meu setup. Todo. Toda a minha equipe, vamos dizer assim, né? Que trabalha comigo aqui no canal. No especial de 100 mil inscritos, tá? Eu vou mostrar desde o computador, o Xbox. Tudo. Nossa, a porta fechou bem na hora. Ah, eu tenho que caçar alguém. Nossa, nem pra acertar o bagulho você serve, cara. Esses caras estão muito na Disney, velho. Tá, a gente tem que ir pra outro lugar. Vamos ver se tem alguma coisa. Ih, seu alarme já disparou. Agora as defesas vão ficar um pouquinho mais fortes. Mas eu sou... Nem falando que eu sou bom. Eu acho que o jogo é um pouco fácil. Acho que é porque tá no começo. E um amigo meu falou. Morreu. Mano, olha a demora dele pra atirar, velho. Tá acontecendo, velho? Tá, vamos avançar que eu já tô enrolando demais aqui. Toma. Neve. Mano, os gráficos desse jogo nem são bonitos, né? Porra é essa aqui, mano? Mano, eu achava... No começo, eu achei que... Ia vir alguém pra me ajudar, cara. Juro pra vocês. Ali eu fiz um escudo, tá? Gastei 50 de energia ali, ó. Tá vendo que eu tô no 70? Pra fazer um escudo. Tem que matar aquele carinha ali, ó. Tem que matar aquele carinha ali, ó. Bom, minha missão já tá completa. Vou tá matando mais alguns aqui pra vocês verem um pouco mais a mecânica do jogo. Esse jogo dá pra se jogar de equipe também. Se eu não me engano, até oito ou quatro pessoas, uma coisa assim. Tomou, hein, parceiro. Tá recarregando, parça? Tá recarregando, parça? Vai, vamos pro... Pro ponto de extração. Galera, o jogo roda muito bem nos consoles. No Xbox One ele roda em 1080p, 60fps também. Porém, ele é muito pesado pra rodar no PC. Eu já vi uma galera jogando ele... O que é isso? Walkers. Mano, na hora que bate nesse escudo deles dói, cara. E aí, você tá cantando música? Morreu. Não me engano, dá pra pular por aqui, ó. Vai, atira, parceiro. Atira. Esses caras são muito ruins de mira, velho. Morreu na paulada só. Acho que aqui esse negócio deve dar itens. Chegamos... Quase lá. É, era pra você ter pego naquele negócio, cara. Energia. 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 O que é isso? Ninguém nem veio atrás E chegamos ao final Minha nave já está aqui pra me receber E pessoal, vou encerrando esse vídeo por aqui O celular acabou de desligar Minha bateria acabou Espero que tenha pelo menos salvo o vídeo ali Pessoal, vou encerrando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido esse novo jogo Aqui eu vou estar trazendo vídeos pra vocês O nome desse jogo é Warframe E você pode estar baixando ele no Steam E também na Playstation Store E na Xbox Live O jogo é muito bonito aqui Esse planeta aqui é Vênus A nave toda aqui Depois eu mostro mais da nave pra vocês E é isso então, pessoal Espero que vocês tenham curtido Deu quase 11 minutos aqui de vídeo E eu peço um like pra vocês, pessoal Deixa um like Eu quero bater a meta de 50 likes nesse vídeo Eu espero que vocês tenham curtido E sexta-feira vai ter live Aqui no canal No YouTube, beleza? Sexta-feira vai ter uma live aqui Às 10 horas da noite Isso é tudo, pessoal Muito obrigado pela visualização de vocês Pelo comentário Deixa um comentário aí Eu leio todos os comentários Eu vou responder também É isso aí, pessoal Até o próximo vídeo Oi, oi, no дляço Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri